O que vai fazer com você é o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia se vê Tu vai morrer electrocutado Meu Deus, o urubu e tudo forte Sai daí, menino Bicha, tu vai morrer Meu pai Me presta, minha parada Que o urubu quer de morrer electrocutado Ele tá me dando um frio, bicha Sai daí, doido Vai Criança Bom dia, bom dia, bom dia Sexta-feira Vem se uma bairro bem sequer Muita, essa música hoje Seguiu seu rumo Chuvoso, hoje na Sucupira Região de Serrinha Região, é... Metropolitana? Ah, não sei que região é essa não Região, Sucupira Dia chuvoso Sem previsão de melhora Sem previsão de sol Quer dizer, o sol já tá abrindo um pouco aqui Mas enfim, eu tô só lá Gente, olha como o dia tá lindo aqui hoje Tudo verde, tudo maravilhoso Obrigado Jesus Obrigado Obrigado, vamos afobar Bora afobar O dia hoje me pareceu bem verdinho De clima assim, de clima assim, já do mês junino O mês de São João Né? Gostosinho assim, ó Delicinha Sem São João também Inclusive, tu sai daí, bicha Tu vai me reeletrocutar Ah, não vai me dizer mais nada não, amor Eita Ah, me escutou Saiu Eita Levantou voo Isso Tchau, amor Vai voar, bicha Não fica ali não Vou reeletrocutar daí Não quero levar a culpa aqui pro coxo Tá na minha frente aqui na minha casa Pra que ela ser aqui da Babuzete Foi pra rua de manhã cedo Cedo, cedo, cedo Ela pegou o beco dela Pra rua ontem Hoje eu tô louca, gente Eu não tô bem Eu não tô com a cabeça boa Por favor, não vem coisa Vamos beber água Foca aí Que eu foco aqui Aí nós duas foca Eu foco junto com vocês Eu tenho que passar Eu quero passar esse ensinamento pra vocês Pra mim, uma coisa boa Eu já não presta Isso aqui, não sei o que foi Nasceu na minha cabeça, gente Essa manchinha aqui Não sei Só me aparece o que não presta Só Só me aparece o que não presta É domo, não sei na onde É domo Gente, eu tô toda a mingada Eu tô toda a mingada É domo as costas É domo coisa É domo a perna Isso, é por isso que eu já me sinto idosa, gente Eu já me sinto com 70 anos costas Ave Maria Também é uma cara da vida Né, meu amor Sabe o que? Essa dor que eu sinto É o resultado De tomar muito dentro Desde cedo De novinha Eu já sabia Já previ Quando eu ficar mais velha Eu vou sentir tudo isso Sim, aqui Vamos lá Eu começo num assunto Já tô no outro Muita afobação Muita afobada Eu gosto de afobar Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim Então vamos lá Você que não bebe água Você que me segue Que não bebe água Beba água Que é bom pra vocês Os rins Pelo menos Vá por mim Pela essa dica Pelo menos essa dica Siga a minha Porque Tô dando de coração É uma coisa boa Que eu tô dando pra vocês Pelo menos isso Que eu já não presto Eu ensino que não presto a vocês Mas eu quero passar Esse ensinamento pra vocês Bebam muita água Gente, é sério É sério É melhor uma pedra No caminho Do que no rim Por favor Bebam muita água Você que não bebe Beba